Mais uma palavra que parece bem estranha. Você já ouviu falar em deprecar? Não, não é possível. Não, não tenho ideia. Essas coisas na minha terra não tem, não. Eu não consigo escutar isso, não. Não, não sei, não. Eu tenho a mínima noção, não. Não sei, não sei o que é isso. Não, não tenho ideia. O que é que significa isso? É meu inglês. Pois é, só ele, o professor Toguinha, para nos ajudar em mais esta missão. O que quer dizer deprecar, professor? Deprecar. Apesar de ser uma palavra complicada, deprecar é um ato simples. No meio jurídico, o termo é usado quando um juiz envia um pedido a outro juiz por meio de carta, telefonema, telegrama, fax ou mesmo pelas mãos de um procurador. Por exemplo, um magistrado de São Paulo precisa interrogar um réu que mora em Belo Horizonte. Nesse caso, ele solicita a um juiz mineiro que escute o acusado. Quem expede o documento é o deprecante e quem o recebe, o deprecado. E aí E aí Tchau, tchau.